Olá, boa noite a todos, boa tarde ou bom dia. Vamos dar continuidade na leitura dos ensinamentos da ansiedade e liberdade, trecho 3. Só existe uma maneira de aprender a ser livre, exercitando a liberdade, praticando, experimentando, principalmente errando. Por medo de errar, impedimos-nos de eventualmente acertar. O medo de errar é uma outra faceta do medo da liberdade e revela uma visão limitada da realidade. O que é erro? O que é acerto? Ao longo de uma vida, erros transformam-se em acertos e vice-versa. De fato, erramos mais do que acertamos, já que nossas escolhas são feitas por exclusão. Vamos errando e corrigindo alguns erros até chegarmos a eventuais acertos. Mais que errar ou acertar, o saboroso é experimentar. A liberdade e a permissão encontrada para, apesar e através da ansiedade, tecermos a nossa trama de erros ao longo da vida. É claro que alguns erros são mais graves do que outros, podendo até ser fatais. Mas, se nós levássemos menos a sério e nos permitíssemos experimentar, mesmo o maior erro seria relativizado. Não existe outra forma de exercer a liberdade a não ser atualizando-a na praticidade da vida. Por mais que o resultado final de nossas escolhas seja feito de um panorama bem diferente do que sugeria nosso inicial anseio por liberdade, ainda assim, somos livres. Até porque, diante dos desvios alheios à nossa vontade, somos livres para redefinir nossas escolhas, para refazer e repensar opções. Quer dizer, liberdade mesmo só na prática, no exercício dela mesmo, não como um potencial, mas respaldada pelos dados da realidade. Então, esse é o terceiro trecho. Arigato! Continuidade no próximo vídeo. Porque sempre fica na playlist criadas, né? Porque daí a pessoa pode fazer automaticamente para assistir todos. E aí cureta! E aí E aí Obrigado.